Música O trabalho do CP, não só para a raça Dervon, como para todas, é muito importante, né? Em função de uma ferramenta para a pecuária de precisão que nos ajuda na seleção. Então, para a raça Dervon, é uma prova extremamente completa, que nos possibilita ter animais testados, identificar linhagens superiores, que a gente tem identificado no ano anterior, nesse ano, animais que têm um desempenho diferenciado, e isso nos possibilita fazer uma seleção de uma forma muito mais profissional. O nível dos animais desse ano foi uma grata surpresa que a gente viu aqui, então nos agradou muito, e ainda parabenizando o pessoal do CP pelo cuidado e o trato dos animais, eu acho que o diferencial se vê no lote desse ano, do ano passado, é uma evolução muito grande. Este ano, tivemos a primeira prova de eficiência alimentar para a raça Dervon dentro do CP Sarribe Lagoa, e com mais características sendo avaliadas, mostra o empenho dos criadores com o CP, o grau de confiança em nosso trabalho, e nós também, junto com eles, aqui, fornecendo a avaliação mais completa do Brasil para a raça Dervon. Aqui nós conseguimos avaliar animais para 12 características, que são de importâncias econômicas, e que realmente você, através do índice CP, consegue pensar o que há de melhor dessa bateria de reprodutores avaliados aqui, para disponibilizar o mercado. E é muito importante você ter animais avaliados para disponibilizar o mercado, e também mostrar tudo isso, todo esse trabalho que está sendo feito através do centro de performance, da Associação de Criadores da Raça Dervon, através do dia de campo, hoje, aqui, no centro de performance. É algo mais na nossa criação, né, é uma coisa que a gente expande, sai para outra fronteira, e ter participação boa, porque esse touro não é um fato isolado, ano passado nós tivemos o segundo colocado, e entre os oito classificamos dois, esse ano dois de novo, então, parece que a gente vem trilhando, assim, um caminho de buscar animais bem adaptados, de boa performance, que possa trazer uma melhoria para o rebanho, né, para o criador, e ter vantagem em utilizar esses animais.